Oi gente, acabamos de mudar para o nosso apartamento e eu resolvi fazer um vídeo para mostrar para vocês como ele é. Aqui é a porta que dá para a rua, literalmente para a rua. Nós moramos no primeiro andar do prédio, no térreo, sei lá, e essa porta dá para a rua. Aqui nós temos a sala, armando, lavando pratos. E, teoricamente, o pessoal do prédio disse que estaria pronto para a gente mudar hoje no dia 1º de janeiro de 2018, mas não pintaram. Quando a gente veio aqui dia 27, eles falaram, assinar o contrato, eles falaram que ia estar pintado, ainda não foi pintado. E falaram também que ia estar limpo, mas o chão está todo sujo, não sei se dá para ver. Então, nós não arrumamos nada, está tudo ainda nas malas para conversar com eles e eles arrumarem e terminarem de arrumar amanhã, talvez, não sei. Aí, aqui tem um pequeno armáriozinho. Aqui, a gente usou para colocar os casacos. Aqui tem a cozinha. Do lado da cozinha tem outro armário. Aqui, acho que a gente vai colocar coisas de limpeza. Todas essas coisas aqui em cima são nossas. O fogão já veio com o apartamento. E esse negocinho aqui em cima também já veio. Os armários são grandes, vai ter bastante espaço. A geladeira também é enorme. Vai caber muita coisa também. Normalmente está vazia porque a gente vai ir no mercado amanhã, porque hoje estava tudo fechado. Obviamente, 1º de janeiro, tudo fechado, então não pudemos comprar nada. Aí, essa daqui é uma outra porta, que dá para o corredor do prédio. E aquela portinha ali, essa portinha aqui, é a lavanderia. Então, ficou muito prático do nosso lado. Aí, aqui tem um espacinho. O banheiro. Banheiro com móvel. Aqui também abre. Banheira. Todos os banheiros aqui têm uma banheira nesse estilo. Isso aqui foi do antigo morador, que as pessoas aqui costumam sair e deixam as coisas para trás. Eu não entendo. Mas a gente vai jogar fora. Aqui. E este é o quarto. Que foi o único lugar que a gente passou um pano, só para a gente poder dormir. Este aqui é o aquecedor. Cama inflável que a gente comprou. Que é esta daqui. Muito boa, enorme. E o armário. Também bem grande. A gente está deixando a porta fechada por enquanto, para ver se dá uma esquentada aqui no quarto. Porque eu acho que o aquecedor não está 100%. A moça tinha falado que iam mexer não sei o quê. Para a gente conseguir regular a temperatura aqui no termostato. Mas, diz que está 80 graus. Que eu acho que é em Fahrenheit. Mas, aparece que está a temperatura atual 61. E a gente não consegue, aparentemente, mudar. Assim, muda, mas não responde. Então, está meio frio. Está mais quente do que lá fora, com certeza. Mas, e é isso. Esta é a casa antes. Oi, pessoal. Segundo dia aqui na casa. E eu resolvi fazer um update dos programas que a gente encontrou. E de como está tudo agora. Como vocês podem ver, as caixas chegaram do IKEA. Conseguimos instalação da internet pela Bel. Foi super rápido. O moço veio de manhãzinha e já instalou. Uma das coisas que a gente comprou no Best Buy chegou. Que a gente teve um leve problema. Que eles... A entrega da Best Buy estava prevista para o dia 3. E aí, a gente, quando comprou, pensou. Está tranquilo. Dia 13 a gente vai estar lá. Aí, dia 28, eles ligaram para a gente. Falando que eles foram tentar fazer a entrega. E não tinha ninguém no apartamento. E aí, eles foram eficientes demais. Foram antes do tempo previsto. E a gente não estava preparado. Então, eles retornaram. Aí, hoje a gente conseguiu ligar para pedir para trazer. Só que não sei porque eles só trouxeram a TV. Falta mais duas coisas que eu não me lembro o que é que a gente comprou lá. Mas, só tem mais duas coisas para trazer. Aí, aqui está uma das caixas que a gente trouxe do Brasil. Já está vazia. Só com caixas vazias de outras coisas. Que, eventualmente, a gente vai jogar fora. Essas duas cadeiras a gente também comprou no Ikea. A cozinha está, aos poucos, sendo arrumada. Que a gente foi lavar. TV inspeção do apartamento hoje. E, como vocês podem ver, o chão ainda não foi limpo. Mas, ela falou que vai pressionar o pessoal lá da limpeza. Então, eu acho que amanhã deve limpar. Amanhã, talvez, vai vir o cara do aquecedor. Porque a gente também passou uma friaca de noite. Como fazia há muitos anos que eu não passava. Aí, para amenizar, eles nos deram esse mini aquecedor. Que vai ter que dar para o gasto. Mas, também, já compramos isso. E aquilo. Do Batman. Que, se isso não adiantar, a gente não passa mais frio. Porque, essa noite, a gente só tinha isso para nos aquecer. Lençol. Lençol. Toalha de mesa. Fronha. Fronha. E o Batman também. Que é um cobertor para uma pessoa. Um cobertor de braços. Então, se tudo der certo, essa noite a gente não passa frio. Oi, gente. Dia 3, pós-mudança. E temos algumas coisas boas. Como o novo aquecedor. Que está funcionando perfeitamente. Aqui no nosso termostato. Mostra agora 72 graus Fahrenheit. Que eu não sei quanto é em Celsius. Mas, já dá para ver que estamos bem mais aquecidos. Como pode ver, ainda não começamos a montar os móveis. Porque ainda não vieram limpar. A gente chegou hoje. Que a gente foi no IMCA. Achamos que ia estar tudo limpinho, bonitinho. Só estava com o aquecedor montado. O que não é ruim. Mas, a gente queria, pelo menos, dormir numa cama. Então, a gente começou a tentar limpar. Mas, não ficou 100% ainda. Então, a gente desistiu e colocou só o colchão no chão. E vamos dormir no colchão no chão. E amanhã, quem sabe, alguém venha limpar. Olá. Quarto dia de mudança. A gente foi hoje falar de novo com a mocinha. Sobre a limpeza. Segundo ela, ela mandou e-mail para a empresa responsável pela limpeza. E o pessoal da empresa falou que, dia 30, alguém veio limpar o apartamento. E que ele estava limpo. Então, a gente resolveu a gente limpar nós mesmos. Porque estava, se alguém limpou, limpou igual a cara. E a gente resolveu começar a montar os móveis. Porque não dá para ficar esperando. Começamos montando uma cadeira. O criado mudo. E agora vamos continuar com a mesa do computador. Todos os kits do IKEA vêm com o manual de montagem. Então, tem todas as informações que você precisa aqui para avançar. E também já vem com todos os parafusos e etc. Que você for precisar. A única coisa que precisa comprar por fora são as ferramentas. Mas a própria loja da IKEA vende. Então, se quiser comprar lá, pode comprar. Seu, se a gente der em casa, pode ter. E basicamente o que usa, que é muito útil, é uma parafusadeira. E basicamente o que usa, que é muito útil, é uma parafusada. E basicamente o que usa, que é muito útil. Essas peças do IKEA vêm com os furinhos de ar. Só para você encaixar, ou parafusar, ou fazer o que precisa. E saber qual que é a onde vai enrolar. Ou seja, é fácil. Esse aqui foi a escribaninha que a gente estava montando. Pronta. Oi, gente. É com imenso prazer que hoje, 7 de janeiro, estamos abrindo a última caixa de montagem de móveis. Finalmente. E tivemos uma grande surpresa ontem, que o nosso sofá cama chegou para montar. Mas eu acho que vai ser mais tranquilo. E vamos começar a última. Oi, pessoal. Dia 7 de janeiro. Terminamos de montar os móveis. Finalmente, depois de muitas e muitas horas e muitos... Muito trabalho. Conseguimos terminar tudo. E aqui está a lista de tudo que a gente montou. Cadeira. Porta-sapato. Cadeira. Fruteira. Raque. Criado mudo. Mesa. Sofá. E... Calma. E ainda está meio bagunçado, porque tem algumas caixas aqui. O chão ainda não está limpo do jeito que eu queria. Mas estamos trabalhando nisso. Acho que daqui um mês, mais ou menos, a gente consegue tirar toda a sujeira que existia antes de a gente chegar. E... Aqui uma... Voltinha agora que está tudo mais ou menos organizado. No geral, a nossa experiência com montagem foi bem tranquila. Só recomendo muito comprar uma parafusadeira. Que sem a parafusadeira a gente teria demorado muito, muito, muito mais. E teria ficado muito, muito mais cansado. A gente já ficou bastante cansado. A gente comprou essa daqui no Walmart, bem baratinho. Essa caixa de ferramentas também foi bastante útil. A gente comprou lá no... No Ikea mesmo. A cama foi disparado, mas difícil de montar. A gente demorou uma tarde inteira só na cama. Ainda mais que depois, quando estava acabando, a gente viu que logo no começo tinha uma pecinha nessa parte aqui de trás que ficou errada. E aí a gente teria que desmontar tudo, mas a gente deu um jeitinho e não desmontou tudo, mas... Foi o mais cheio de montar foi a cama, o mais demorado. Mostrei aqui as gavetas. O mais bizarro que eu achei foi eles recomendarem pregar isso aqui na parede, por aqui. E a desculpa deles no manual é que se as pessoas subirem pode virar e causar acidentes, mas eu acho que é mais com relação a crianças. Algumas coisas dá pra montar sozinho, mas os maiores precisam de duas pessoas pelo menos e realmente precisam de duas pessoas. O primeiro dia da montagem foi de boa, assim, foi bem divertido. Aí eu fiquei pensando, puxa, eu podia trabalhar com a montadora de móveis. Aí quando eu acordei no dia seguinte quebrada, aí eu pensei, acho que eu não vou trabalhar com a montadora de móveis não, mas foi uma experiência bem diferente e bem divertida. Recomendo. Finalmente agora eu acho que eu posso dizer lar doce lar, apesar de ainda ter algumas coisas, mas fiquem aí com o antes e o depois. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through. Dona me forgot. On, 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 on We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world I've taken my bows And my curtain calls You brought me fame and fortune And everything that goes with it I thank you all But it's been no bed of roses No pleasure cruise I consider it a challenge Before the whole human